Gente, hoje eu tô até com uma make me 160, com delineados em preto, batonzinho vermelho, bem assim... Malu. Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Bely, se você não me conhece, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Você pode se inscrever aí embaixo pra fazer parte da nossa família, ativar o sininho pra receber notificação de vídeo novo. E agora todo mundo também pode se tornar membro aqui do canal. Você tem vários planos diferentes que você pode assinar, como você dá uma sub lá na Twitch, sabe? Que você paga um valorzinho por mês e vai me ajudar muito na produção do meu conteúdo, vai me ajudar a melhorar o meu equipamento pra produzir coisas pra vocês. Então os valores variam a partir de R$3, você pode clicar aqui no botão Seja Membro pra você saber mais, ou no link aqui na descrição do vídeo. E claro que cada um desses planos tem vários benefícios super legais, tem um dos planos que tem sorteios, né, que é o plano Dark. E enfim, daí você lê aí qual cabe melhor no seu bolso pra você fazer parte, tá bom? Lógico que não é obrigatório, né, gente? Mas eu ficaria muito feliz se vocês pudessem me ajudar de alguma forma. Gente, eu tô muito feliz de trazer esse vídeo da segunda temporada de Coisa Mais Linda, porque essa série é muito importante pra mim. Essa foi a primeira série que eu falei aqui no canal quando eu comecei a levar o canal a sério. Porque assim, quem me acompanha há muito tempo sabe que o canal existe há mais anos, que eu falava sobre livros antes e tudo mais. Só que eu não levava o canal a sério, eu fazia um vídeo a cada cinco meses, por aí, assim, eu não tinha uma frequência, o canal era um hobby mesmo. E quando eu decidi trabalhar com o canal, a primeira série que eu falei oficialmente aqui no canal foi a Coisa Mais Linda, porque foi uma série que eu sentia que as pessoas tinham que assistir. Então eu fiz um vídeo dando cinco motivos pras pessoas assistirem essa série, tá aqui nos cards, inclusive, se você nunca viu esse vídeo. Mas, cara, eu tenho um carinho muito, muito grande por essa série. Pra mim é muito gratificante ver essas personagens se desenvolverem em cena, ver toda a história linda que elas têm pra contar. E eu fiquei muito feliz que eles trouxeram uma segunda temporada e tô guardando aí uma terceira também. Então lembrando que esse vídeo tem spoilers, né, lógico, porque eu vou falar sobre a segunda temporada, sobre a primeira temporada também. Então se você nunca viu a série, eu garanto que você não vai se arrepender, porque pra mim Coisa Mais Linda é a melhor produção nacional da Netflix. Uma coisa que eu falei nos meus cinco motivos pra assistir a série e que eu só queria comentar, assim, meio que logo de cara, é que um dos motivos pra você ver a série é o figurino, né, da série, os figurinos das personagens. Eu sou muito, muito apaixonada por todo o departamento de caracterização dessa série, sensacional. A Verônica Julian, ou Julian, ela assina essa parte dos figurinos aí da série, mas todo o departamento de arte da série é muito sensacional. Porque toda fotografia lindíssima do Rio de Janeiro nos anos 60 é brilhantemente complementada aí por uma produção de arte sem igual, muito, muito boa mesmo. Mais uma vez nós tivemos a oportunidade de acompanhar a trajetória de mulheres fortes nos anos 60 e todas as questões que elas precisam aí enfrentar. A segunda temporada chegou pra nós com um episódio a menos com relação à primeira e ela começa com a Malu acordando de um estado vegetativo que ela tava depois de ter levado aquele tiro lá do desgraçado do marido da Lígia. E aí que a gente tem o primeiro choque da segunda temporada, a gente descobre que a Lígia morreu. Mas ela continua extremamente viva na mente da Malu e das amigas dela, né, inclusive a gente tem várias cenas da Malu conversando com a Lígia como se ela estivesse realmente ali. A gente tem visto ultimamente nas séries esse recurso sendo utilizado bastante. Deixa a memória do personagem que se foi fresca pra nós, espectadores, e ao mesmo tempo faz com que a gente se desprenda aos poucos do personagem que se foi e não seja tão impactante a saída dele, porque a gente vai tendo sim uma que outra cena, né, desse personagem que morreu ali na série, uma pequena lembrança e algum momento de conversa nova, enfim. A gente vê esse recurso muito sendo usado em Third Reasons Why, né, com a Hannah e com o outro personagem que morreu no final. Caso você não tenha visto, não vou dar spoiler, mas enfim. Eu amo como as nossas protagonistas são diferentes entre si e cada uma é forte na sua maneira que tem que encarar o mundo que lhes é imposto. Eu confesso que eu sou muito, muito, muito fã da Malu, assim, nível de que ela é uma das minhas personagens femininas favoritas, eu gostaria muito de interpretar ela, e eu gosto porque ela é autêntica, divertida, ela é esperta e ela é muito criativa. A Teresa também é uma personagem interessantíssima e eu acho incrível como ela transcendeu. Ela aceita que o marido dela tem uma filha com outra, que inclusive é a amiga dela, aceita que a amiga acabe ficando com o marido dela, enfim. Sério, eu fico passada como a Teresa é uma alma livre e desprendida. Inclusive, nessa temporada, nos trouxe o desenvolvimento da Teresa como radialista e é muito interessante ver como ela se comove com as notícias, como ela se envolve com as coisas que ela tá noticiando, diferente do companheiro dela de bancada, né, o Wagner, que é uma figura. Mas é muito legal ver como a Teresa tem uma sensibilidade e dá pra gente ver como ela sofria na primeira temporada de estar naquela revista que era feita para mulheres por homens, né, que é uma coisa tão, assim, corriqueira. Homens dizendo como mulheres têm que se comportar. A Adélia é uma personagem que, assim, na primeira temporada eu amava ela mais que todas as protagonistas e eu achava que ela tinha um desenvolvimento mais complexo com relação a todas elas. Só que a minha relação com a Adélia na segunda temporada foi meio instável. Sim, eu entendo que ela ama de verdade o Nelson, que sim, ela merece ser feliz. Mas o meu problema não é ela ficar com o Nelson, o meu problema é como isso foi feito. Ela casou com o coitado do Capitão e literalmente, assim, dane-se, sabe? Ela não se importou como ele se sentiria ou como lidar de uma forma melhor com isso. Essa coisa dela foi feita tudo de uma forma tão, assim, superficial, sem intensidade, assim, ela simplesmente ligou o dane-se e é isso aí, sabe? Assim como ela e o Nelson também, obviamente, de forma alguma, tô tirando a culpa no cartório dele, os dois foram extremamente irresponsáveis com a Tereza, né? Porque ele, pelo amor de Deus, era marido dela e ela é uma das melhores amigas dela. Então, assim, eu não achei que eles tiveram um tratamento legal, principalmente ali com a Tereza e com o Capitão, sabe? Gente, responsabilidade efetiva é tudo. Enfim, eu amo a Adélia com todo o meu coração, mas eu fiquei um pouco chateada com a forma com ela foi conduzida nessa temporada. Pra mim, ela é bem mais do que esse relacionamento aí com o Nelson, que praticamente foi o foco dela, né? Na segunda temporada, já que a questão da doença foi resolvida logo em um episódio. A gente teve várias demonstrações, né? Da sociedade racista dos anos 60, que é racista até hoje, né? Mas nos anos 60 era de uma forma exacerbada e a gente teve muito disso, por exemplo, quando a Adélia se mudou pro prédio do Nelson, quando eles têm momentos aí como família, né? Que eles vão juntos pra praia e tudo mais. E as pessoas eram nojentas, elas queriam expulsar ela dos lugares, elas destratavam ela. E a pequena Conceição, que é uma fofa, amo muito ela, ela foi um retrato muito forte também da sociedade da época, porque, gente, ela é uma criança e ela passou por tanta coisa já tão nova, sabe? A gente viu que ela não tinha amigos na escola nova e ela também não entendia o ódio que ela recebia das pessoas, tadinha. Meu Deus, dói meu coração. E por falar na época, a segunda temporada nos situou em algumas situações que realmente aconteceram na época, só que não exatamente como foram colocadas na série, como, por exemplo, aquele acidente de avião, né? Que a Tereza e o Wagner noticiam na rádio realmente aconteceu aqui no Galeão. Mas foi em 62 e não em 60, né? Como deu a entender na série, porque no final da série a gente tava no prêmio nos anos 60. Então a gente tava em 1960 e não em 62. Mas enfim, o número do voo era 26 nos 62. Mas enfim, tiveram aí algumas questõezinhas que aconteceram naquela época mesmo, mas um pouco adaptadas. Voltando à nossa querida Malu, protagonista, além dela ter que lidar com o insuportável do Pedro, que pra mim é top 5 personagens que eu mais odeio nas séries, A Malu teve um plano genial pra recuperar o Coisa Mais Linda. Eu quase dei um grito quando eu vi o desfecho dele. Ela conseguiu o clube de volta e ainda conseguiu se livrar do embuste. Gente, sem defeitos. E a série também, mais uma vez, abordou com todo o machismo que as mulheres tinham que enfrentar naquela época, que, assim como hoje, né? Porque parece que esses 60 anos que se passaram, a sociedade não evoluiu em nada, né? Mas enfim. Revoltante a cena do vereador querendo tirar a vantagem sexual da Malu, ela mais uma vez tirando de letra, né? Porque ela é um ícone. Mas, infelizmente, isso é uma situação recorrente até hoje. Homens em situação de poder tirando vantagem de mulheres. A gente também viu como exemplo o julgamento do Augusto, né? Onde ele fez de tudo pra julgar a culpa do assassinato que ele mesmo cometeu pra Malu, que é também uma vítima dele. Sério, é revoltante e extremamente real. Eu acho que é tão revoltante justamente por ser real, sabe? Porque se fosse uma coisa totalmente utópica, que não existisse, eu acho que não ia gerar tanta revolta na gente. Outra coisa que assombrou a nossa querida Malu ao longo aí da temporada foi essa questão do Chico voltar, né? E do romance aí que ela tava tendo com o Roberto. Gente, eu shipava tanto a Malu e o Chico na primeira temporada, mas eu fiquei tão decepcionada com o Chico na segunda, que ele simplesmente largou a Malu e foi pra turnê dele. Gente, claro, ele tem que seguir o sonho dele, mas assim, o jeito que ele fez também não foi muito legal, sabe? Gente, eu fiquei até triste quando o Chico voltou e a Malu foi correndo ficar com ele, porque, sim, eu estou shipando muito Malu e Roberto. Porque, gente do céu, Maria Casadevá, Gustavo Machado, tem uma química aqui, meu Deus do céu, dá pra eles dar e vender pra todo mundo da série, porque é surreal. Gente, a química dos dois, assim, salta na tela. É uma coisa que a gente vê em poucos, assim, casais na TV. Eles fazem um casal lindo e, assim, é muito legal, porque ele faz muitas coisas pela Malu, né? Claro, ele tem uma personalidade meio assim, ele se acha e tudo mais, mas ele faz muitas coisas por ela, ele acredita no potencial dela, ele foi o primeiro a, tipo, ir lá, incentivar, querer que ela fizesse as coisas, ele criou o selo aí da gravadora pra ela. Então, assim, ele quer ver a Malu crescer. Por exemplo, ele fez o negócio do disco que estava sem o nome dela, ela ficou super brava e tudo mais, no dia seguinte ele já tinha consertado o erro, sabe? Então, assim, ele é um cara muito legal com a Malu. Queria muito ver mais deles aí na terceira temporada, que eles ficassem juntos e, principalmente, agora que o Chico tem uma noiva, né? Grávida dele. Então, pode sair do caminho da Malu e a Malu pode ficar com o Roberto. A gente teve, né, como eu falei, toda essa questão do selo da Malu na gravadora do Roberto e da carreira da Ivone se iniciando. E eu acredito que na terceira temporada a Malu vai descobrir novos talentos, novas mulheres que ela quer, assim, que entrem na gravadora. Mas a grande questão dessa final aí, dessa segunda temporada, foi quem matou Augusto? Todo esse rolê aí da morte do Augusto aconteceu na festa que premiou a Ivone, né? E a gente tem vários suspeitos. Porque como toda boa série que quer deixar o mistério no ar, a série deu um jeito aí, o roteiro deu um jeito de fazer com que todos os personagens tivessem criado alguma intriga com o Augusto pra poder ser suspeitos do crime. Bem válido do assassinato no Expresso do Oriente, né? Pra mim, o principal suspeito é o Nelson, né? Que é irmão dele, ele tava bêbado na festa, eles tiveram uma briga bem feia e é por isso que eu acho que o Nelson provavelmente não é o culpado. Entendeu? A linha de raciocínio segue mais ou menos assim. Quando é muito na cara de que é o culpado, é porque não é o culpado. A Malu foi ameaçada por ele, né? Ele ameaçou fechar o clube dela, só que daí a Malu jogou de volta um você que tinha que ter medo de mim. Seria a Malu a ter empurrado ele? Porque quando a gente tem a câmera ali na sacada, a Malu é uma das primeiras pessoas que a gente vê olhando pra baixo. A Tereza e o Wagner tiveram uma discussão com ele também. Eu não acho que foi pra nível de matar ele, mas a gente precisa lembrar que a Tereza já guarda um grande rancor do Augusto por causa do que ele fez com a cunhada dela, né? Ela ficou aí revoltadíssima no julgamento dele. Teria o Roberto ou o Chico matado ele por amor a Malu por querer proteger ela e o clube dela? Teria a Adélia matado ele pra proteger o Nelson e proteger também o clube dela e da Malu? Por mais que ela diga que ela vá pra Paris, né? Eu quero muito ver sobre isso. Será que vai atrasar essa questão da ida deles a Paris por causa da morte do Augusto? Será que eles vão deixar de ir pra Paris inicialmente pra ter mais uma temporada deles aqui? Ou mais ou menos no meio do caminho eles vão pra Paris e a gente vai ter algumas cenas deles lá? Será que, na verdade, o Augusto só se jogou da janela? Eu não acho que faz o tipo do personagem. Mas será que os roteiristas acusariam alguém do nosso elenco protagonista? Ou colocariam algum novo personagem aí pra ser o autor do crime? A terceira temporada provavelmente vai girar aí em torno dessa investigação de quem matou o Augusto. É bem capaz de acontecer, assim, de alguém ser preso injustamente e depois descobrirem quem que realmente matou e daí isso vira tudo um bafafá e tudo mais. Capazes de prender, sei lá, o Nelson daí depois descobrindo que não foi o Nelson, enfim. Vamos ver aí o que a terceira temporada de Coisa Mais Linda nos traz. Ainda não foi confirmada, mas eu espero com todo meu coração que seja. Tô torcendo muito porque eu amo demais essa série. Sou muito feliz que o Brasil produz uma série tão legal, tão bem feita, tão bem produzida, com bons atores. Então, assim, fica aqui todo o meu amor por Coisa Mais Linda. Eu amei a segunda temporada e eu tô muito ansiosa pra que tenha uma terceira, ainda mais com essa vibes meio investigação, assim, que é uma coisa que eu particularmente amo muito e vocês sabem. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever aí embaixo, de clicar aí no botão de seja membro pra ver se você consegue me ajudar com algum valor aí por mês. A gente tem um chat no Discord super legal pra você fazer parte. Enfim, tem vários benefícios. Você pode checar lá cada plano com os seus benefícios, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima.